Encontramos um campeão de penacho, uma ave que vive no Brasil, vive nas florestas tropicais da Mata Atlântica e nas planícias de Cerrato. Cerrato é uma ave que vive nos celeiros, no cato e até vive no cativeiro para procurar uma presa. Aí encontramos uma tartaruga gigante de altavra, uma tartaruga que vive nas ilhas de altavra da África. É o maior tartaruga que tem do que a tartaruga de Galápagos. É uma espécie de réptil histórico, vive em ilhas e vivem enrolados nas lamas. São empívio simples, vivem solitários. Aqui nós encostamos as planícias africanas, onde vivem o câncer da camper, o aves-luz, o copo de meia-lua, o waterpark e a sepa de grave. O aves-luz são as aves maiores aves do mundo. Eles podem correr 80 km por hora. Eles portam 7 aves. São uma aves, mas sim. Algum macho é preto. E a fêmea é bem marrom. Aqui encontramos o copo de meia-lua ou waterpark, que gosta de viver em águas. São antílopes, mais original da África, vivem no rio Nilo ou Tarsim. Se chama disso. Aí encontramos um câncer da camper, uma ave nativa da África. Vive no rio Nilo e até nos rios africanos. São as aves que vivem mais longas. Encontramos uma ceba de grave. Ativei um eco-scape. O parente está com ceba de grave e está ceba de cama. É um cavalo Stratis, que significa hipotique, cavalo Tique. São as cebras, são os cavalo mais feitados do mundo da África. Vivem corpando os filhos para manter os feitadores, como leão, quepaito ou leopaito, ou até as mapecos e as hienas. Vivem junto com os avestruz, copo de meia-lua, os quinoos, os elefantes e as girafas.